É grave o estado de saúde de uma das vítimas baleadas durante uma tentativa de assalto na linha amarela, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. Duas pessoas morreram após ficarem no meio do fogo cruzado. O episódio aconteceu hoje por volta das seis horas da manhã. Segundo a polícia militar, quatro bandidos armados desceram de um carro para roubar uma motocicleta, onde havia dois ocupantes. Policiais militares da área interviram no assalto, dando início a um confronto. Na troca de tiros, duas pessoas foram atingidas e morreram. Uma mulher que estava em um ponto de ônibus e um passageiro de 64 anos que estava dentro de um coletivo. Uma terceira pessoa foi baleada e levada para um hospital municipal da Zona Norte do Rio de Janeiro, onde tem um quadro de saúde grave. Um dos suspeitos também foi atingido e está sob custódia no hospital. A polícia faz buscas para localizar os criminosos que conseguiram fugir. Do Rio de Janeiro, Diana Rogers.